Quiche de brócolis com pão de forma Ingredientes 8 fatias de pão de forma sem casca Manteiga para untar 100 gramas de queijo parmesão ralado Recheio 2 colheres, sopa, de manteiga 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 1 maço de brócolis picado Quiche de brócolis 100 gramas de tomate seco picado Sal e cheiro verde picado a gosto 1 caixa de creme de leite, 200 gramas 1 xícara, chá, de queijo mussarela ralado 3 ovos Modo de preparo Para o recheio, aqueça uma panela com a manteiga, frite a cebola e o alho por 2 minutos, em fogo médio. Acrescente o brócolis picado e refogue até amaciar. Junte o tomate seco, sal e cheiro verde, misture bem e desligue o fogo. Deixe esfriar, misture com o creme de leite, a mussarela e os ovos. Acerte o sal e reserve. Passe um rolo de macarrão sobre as fatias de pão, deixando mais finas e uniformes. Corte cada uma com um cortador redondo, coloque em uma forminha para a cupcake untada e ajeite bem para cobrir o fundo e lateral. Dívida o recheio entre elas. Polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos ou até firmar e dourar. Retire, deixe amornar, desenforme e sirva em seguida.